salve salve pessoal aqui é o nefasto plantio mais uma vez aí sempre postando um vídeo toda semana e hoje pessoal tô com a super dica aí sobre a taioba é isso mesmo gente nós vamos hoje falar um pouco sobre ela e seu cultivo vamos dar uma olhada gente como vocês podem ver aí o pessoal a taioba é rica em muitas vitaminas e vitamina é assim rica em cálcio fósforo a taioba gente é muito muito cultivada aí em lugares de manga ela ela gosta de nascer mais assim beira de riacho entendendo essa aqui mesmo eu peguei ela na beira do riacho eu peguei ela quando ela era pequena a plantei e qual a diferença a gente da taioba para vocês não pega uma taioba errada e comer até uma planta aí venenosa pensando que a taioba e para isso não acontecer pessoal vocês têm que ver que a folha dela da uma taioba ela vem pontiaguda dos dois lados e no meio ela é aberta e tudo embaixo dela deixa eu ver assim ó se estiver vendo é toda a vida podem ver aí ó toda vez até embaixo estão vendo e existe até uma taioba selvagem que ela é rosticado embaixo não invente de usar essa taioba aí porque essa taioba aí é venenosa pode chegar até matar você vocês podem ver a taioba verdadeira é essa tem gente que come tudo dessa taioba com minha folha como o talo isso mesmo gente tem que começar aqui ó frita ela faz de vários jeitos aí vários sabores e a diferença com o iame da taioba que o iame ela é uma folha como se fosse uma bola ela não tem essa espontaneão e aqui ela não é aberta entendendo e o vídeo de hoje aí gente é falar um pouco eu cultivo aqui a taioba queria mostrar vocês aí a taioba chega a ficar ficar com folha de vários tamanhos tanto grandona como pequena tá nascendo essa outra aqui ó toda verde por debaixo essa é a taioba verdadeira como esteve muita gente prepara em refogado de coco é muita receita que tem gente e hoje eu quero tá passando para vocês aí um pouco dessa experiência nossa aí que nós tá cultivando ela para você a plantar taioba gente é muito simples você só precisa achar nem a taioba você embaixo encontra raízes dessas aqui ó uma rebatatinha tá me entendendo vocês compra aí e para plantar é muito fácil vocês não conseguir achar taioba isso vem de essas casas aí de agricultura aí mas é muito fácil gente beira de riacho tem muito disso aqui vocês pega o auxílio de usando a colher mesmo de 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 almoço que a gente quando almoça usa né mas essa daqui é só para essas experiências também que eu gosto que só uma colher pequenininha assim é bom que só não estando a pessoa fala um negocinho assim não sei bom que só não gosto muito dessa colher se bota aqui ó ó ó ó ó ó é muito fácil Pronto Tá plantado aí Sua taioba aí Do mesmo jeito que eu fiz essa aqui Peguei uma batata pequena assim Botei, e o quanto ela cresceu Tá grande que só Me dando uma alegria E é isso aí, pessoal No vídeo de hoje aí A gente falou um pouco aí Sobre a taioba aí Que é rica em bastante vitamina E muitos Sais minerais Como nós vai plantar, né Fácilzinha, como vocês viram A taioba é muito Deliciosa mesmo Até esse talo aqui a pessoa come As pessoas que gostam Eu mesmo nunca comi não Mas não custa nada Vou experimentar Quando tiver aqui uma boa colhita Aqui Nós vamos fazer a colhita Mostrar a vocês aí A colhita Da taioba Minha mãe gosta muito De taioba E minha avó Pronto O vídeo de hoje foi isso aí Gente Espero aí que vocês tenham gostado Se você estiver gostado Dá um joinha aí Pra ajudar Se inscreve no canal Se puder Pra acompanhar os vídeos seguintes Compartilha aí Nas redes sociais aí Com suas amizades E é isso aí pessoal Curtem nossa página Lá no facebook Nosso twitter Seguem a gente lá Vou ficando por aqui Na santa paz de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau